Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Em nenhuma ilusão Ninguém quer ir Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim N-n-n-n-n-n N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n Na, 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 na Na, 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 na O meu coração já estava acostumado Com a sua solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Ainda bem Ainda bem O amor que eu tenho Metade foi tu Que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo o meu eu Se queres partir Se queres partir Ir embora Me olha Da onde estiver Que eu vou Te mostrar Que eu tô pronta Me colha Madura 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 do pé Salve, salve Essa nega Que a Xela tem Te carrego no colo E te dou Minha mão Minha vida Depende só Do teu encanto Se lá pode ir tranquila Teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha E não para Tuas mãos de fazer Tudo e até A vida Que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostro um caminho Agora Um jeito de estar Sem você O apego Não quer ir embora Te acho Ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense Aonde eu for O fardo pesado Que levas Deságua na força que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando Alegrinho Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Que vem Que passa Um doce balanço A caminho No mar Moça do corpo Dourado Do sol De Ipanema O céu balançado É mais que um poema Coisa mais linda Que eu já vi Passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Ah, a beleza que não é só minha Tall and tan And young And lovely The girl From Ipanema Goes walking And when she passes It's one She passes Go Ah Moça do corpo Dourado Do sol De Ipanema O céu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Subitamente se afaste Ah, ah, ah Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah 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 Quando eu estiver triste Simplesmente me abraça Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Subitamente se afaste E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Mas quando eu estiver louco Suplico que não me mate Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em mim Subitamente se afaste You spend most time trying to figure out why you can never figure out just what you're trying to figure out. Spend more time living. You spend most time searching for the love that'll be searching for your love. You love to save your love for love. Spend more time loving. You spend most time talking about yourself and how it matters to yourself more than to anybody else. Spend more time listening. You spend most time searching everything. As if you ever knew a thing. There's more to things than just one thing Spend more time Respecting You spend most time Worried by what to say About your silly little ways Isn't that silly anyway? Spend more time Flowing You spend most time For the same I'll faint Hating All times Beating Oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O meu amor por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Yeah Are you taking on me? Yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah Wait a minute, wait a minute Yeah, yeah All the time I knew that you would love me Because you were always there Could I be that mistaken? Ooh, believe me that you really care Ooh, in the presence of all my friends You stood there holding my hand My hand And you promised me Every love That you would be my only man Oh, yeah Ooh, are you taking on me? Oh, yeah, yeah, yeah I'm taking on you now, baby Yeah, yeah Do you want a little bit of my love? Yeah, yeah, yeah Wait a minute É isso aí É isso aí Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar 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 É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldade A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar De te olhar Não é sobre ter Todas as pessoas Do mundo pra si É sobre saber Que em algum lugar Alguém zela por ti É sobre cantar E poder escutar Mais do que a própria voz É sobre dançar Na chuva de vida Que cai sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema Sobre acreditar Não é sobre chegar No topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar E sentir que o caminho Te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado Em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro Os sorrisos E os presentes Que a vida trouxe Pra perto de mim Não é sobre tudo Que o seu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorriso se compartilhar Também não é sobre correr Contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Lá e há, lá e há, lá e há Lá e há, lá e há, lá e há Lá e há, lá e há, lá e há Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro, prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te ver Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o meu corpo está enrolado no meu peito Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe 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 Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Vim de claro Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente Mulher carente E depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto A moça de sorriso aberto A moça de sorriso aberto Que tentam lhe fazer feliz Que tentam lhe fazer feliz E se é isso que me tem ao certo E se é isso que me tem ao certo E se é isso que me tem ao certo Que tentam lhe fazer feliz Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Depois De sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Ei de ser feliz Ei de ser feliz também Depois De varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Em vão Tu viraste em minhas costas Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Dei de ser melhor Dei de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos Não podemos negar Foi bom Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir Eu vou conseguir também Depois De aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Ei de ser feliz também Depois Eu vou conseguir Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais Tranquilo, tranquilo Que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Oh sol, vê se não me esquece E me ilumina, preciso de você aqui Oh sol, vê se enriquece A minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem Mas tranquilo, oh tranquilo Que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, vai, vai Juan Murillo Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, 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 vai, 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 vai Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma E isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem das horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quer amor, fique aqui Meu peito agora dispara E vem constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma E isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem das horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria É o amor que está aqui Amor e love you 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 Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Pensando bem contigo Até combino com o que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo Eu vejo Ah, ensaio no espelho pra tentar ligar Invento mil acasos pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero É você que eu quero Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito E que seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar Só ela faz minha pupila dilatar Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Se eu acordasse todo dia com seu bom dia Com tanto café na cama, faltariam xicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvir dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Ouvir dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer que quando arrepia já era Coisas que eu nunca entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Uh, 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 uh Encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz, trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais, olhar pro céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito Só fizemos juntos Porque você ouviu a minha E eu a sua voz Tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra Um ou outro aspecto Verso do direito É a busca do desejo Sem culpa Proterrem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite assista Está bom Quando se abre Mas eu só posso dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Em seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem um enorme respeito E após todo esse tempo Que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos Sempre demos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores Seus espinhos Preferem os catos Que a solidão da noite assista Que a solidão da noite assista Quando se abre Eu já tentei com outro alguém Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei com outro alguém Mas não consigo dormir Mas não consigo dormir É uma índia com polar A tarde linda que não quer Se pôr outras alas ilhas sobre o mar Sua cartilha tem um ar De que cor? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo? Eu estava em paz Eu estava em paz Quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô com um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo? Onde eu não vou De Steam Onde você não tô E ninguém me parou Onde eu não vou Onde eu não vou Onde eu não vou Onde eu 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 vou Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidrão Que eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está amanhecendo Posso contar e ver o sol Se for Por que está amanhecendo Se não vou beijar seus lábios Quando você se for Vem nesse mundo, faz o que é durar Dura a semente, dura o futuro, amor Vou a chuva pra você secar Pelo sombrio das suas asas Você me falou O que você está dizendo Longe prazer O que você está dizendo? 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 O que você está fazendo? O que você está fazendo assim? O que você está fazendo assim? Desde que você chegou O meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente Não, 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 não Não, 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 não Você não vai ficar ausente Em cada beijo seu Em cada estrela do céu Em cada flor do campo Em cada letra do papel Que a cor dos seus olhos e os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecê-los, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que está fazendo assim? O que está fazendo assim? O que está fazendo assim? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar No universo conspira Nosso favor A consequência do destino é o amor Eu sempre vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Para acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheiks arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo Elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby Ando tão à flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão à flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão à flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão à flor da pele Que minha pele tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Me Libre 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 Pousa-se toda a Maria No varal das vinte tuas Estadas nuas e murinhas Foste em tesouro, Maria E a árvore do terror Descosturou na varinha Fariar bem, derramar em direção Revirar bem, eslouco, morrer paixão Nas direções Programar em mudança Esperar em voo Na 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 Pensou, pensou, oh Maria Na água que te voa, gente, voa Maria Voa aqui, voa Maria Minha alma sempre força, voa Maria Faria, baby, derramar a canção Repirar a creche, o amor e a paixão Nas dimensões, programando em cultura Esperando em voar Estou vitimado no profundo Poço na poça do mundo Do céu a noite Tua tensão, a Maria Mesmo que voa Maria Tua tensão, a Maria Mesmo que voa Maria Na-na-na Na-na-na Faria, baby, derramar a canção Revirar a creche, o amor e a paixão Nas dimensões, programando em cultura Esperando em fonte Tô vitimado no profundo Poço na poça do mundo Do céu a noite Tua tensão, a Maria Tua tensão, a Maria Mesmo que voa Maria Tua tensão, a Maria Mesmo que voa Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria Maria E, E, E E, E, E E, E, E E, 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 E E, 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 E E, 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 E A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL